Vamos falar um pouco sobre a preparação de seus produtos. Seus produtos devem estar prontos para e-commerce quando chegarem aos centros de distribuição. O que isso significa? Prontos para e-commerce significa que seus produtos estão corretamente preparados, etiquetados e embalados para envio seguro à casa de seus clientes. Quer dizer, portanto, que eles são preparados individualmente para serem transportados com segurança durante todo o ciclo do armazém. Algumas categorias possuem diretrizes especiais de preparação e embalagem, as quais você pode encontrar no Guia Rápido de Embalagem e Envio de Inventário no Seller Central, demonstrada aqui. Produtos delicados ou frágeis também devem ser preparados de forma que não sofram danos durante o manuseio. Produtos que são vendidos em kits, como uma série de DVDs ou uma coleção de livros, precisam ser agrupados em uma única e segura embalagem. Não queremos que alguma parte da série se perca por aí. Produtos que não são oficialmente um kit, mas são vendidos como tal, por exemplo, uma coleção de carrinhos ou caminhões de brinquedo, vendidos juntos, devem ser empacotados juntos e visivelmente marcados como kit na embalagem. Do contrário, eles podem ser separados. Se seus produtos chegarem ao centro de distribuição e não estiverem corretamente preparados, podem ocorrer atrasos em sua disponibilização para venda. Não somente isso, mas se trabalho adicional for necessário por parte da equipe do armazém para assegurar-se de que seus produtos estão prontos para e-commerce, podem ser geradas penalidades. Para evitar esse tipo de dor de cabeça, sempre se certifique de que seus produtos estão prontos para e-commerce quando chegarem em nossos armazéns.